Eu sou Janaína Pascoal, sou advogada, professora de Direito, estou afastada dessas duas atividades porque estou exercendo o mandato como deputado estadual e me considero uma pessoa mais à direita. Eu sou Marcelo Freixo, eu sou deputado federal, mas fui deputado estadual no Rio de Janeiro por três mandatos, todos eles pelo PSOL. Gosto da briga política, sou uma pessoa de esquerda. Pode ser de qualquer uma? Você pegou logo a da caveira. Tem alguém chamando a gente de Tchelo e Jana. Eu queria saber qual a opinião deles sobre essa briga direita e esquerda. Por que o país polarizou tanto? E essa polarização é uma ameaça, uma oportunidade para a democracia? Quem está fazendo um bom trabalho para diminuir isso? Eu perguntei e você começa aqui. A pergunta é para os dois, mas vamos lá, eu começo. Bom, eu, Jana, eu acho que a gente vive um momento de uma polarização muito forte já há algum tempo. Essa polarização não começa nesse governo, a gente precisa ser justo, isso já vem de um tempo para cá. Agora, existe um setor da política hoje movido pelo fanatismo. E é um setor grande, um setor considerável. Mas não é só hoje, né? Não, não é só hoje, não é só hoje. Mas o fanatismo, em qualquer fanatismo, a diferença tem que ser eliminada. Essa é a grande diferença entre o fanatismo e a democracia. Quem segue o fanatismo tem que eliminar a diferença porque busca uma sociedade de iguais. Eu vou aproveitar que eu estou no papel de entrevistadora e vou seguir. Isso a gente inverte daqui a pouco. Deixa eu lhe perguntar, porque assim, eu tenho conversado com muitas pessoas mais alinhadas à esquerda que estão sentindo essa polarização de maneira mais acirrada e estão sentindo esse fanatismo. Claro. A pergunta que eu faço a essas pessoas e agora faço a você, será que esse sentimento, quase de medo que vocês estão vivenciando, eu sinto que vocês estão vivenciando realmente, não é o mesmo sentimento que nós vivenciamos esses anos inteiros? Não sei. Submetidos a uma ideologia que se sentia, se tomava, se apresentava como a verdade? Dentro do campo. Pacote de ideias esquerdistas. Será que não foi extremamente ditatorial também? Acho que não. Foi um período eleito, como o Bolsonaro foi eleito. Agora, a lógica do medo, a lógica da perseguição política, a lógica da violência, isso não foi uma marca necessariamente do governo do PT. Aliás, uma pergunta anterior, quem é que está fazendo alguma coisa para mudar? Eu acho que muitos setores de todos os campos políticos estão buscando conversas, né? Eu aceitei de imediato a conversa com você, dentro do Congresso eu converso muito com os setores que não são do campo da esquerda, com gente que você não imagina. O Alexandre Frota, que é uma figura daqui de São Paulo, que é do mesmo partido. Eu tenho um diálogo amplo com o Alexandre Frota. Isso não quer dizer que eu tenha que concordar com o Alexandre Frota, mas a gente tem um diálogo. Eu estou dando um exemplo, o Kim Kataguim, a gente tem um diálogo amplo. Coitado, saiu numa foto comigo e foi esculhambado. Mas aí também é isso, aí também é um preço de quem a gente alimenta nas nossas redes. Então, esta lógica, esse nível de violência, eu estou dando um exemplo concreto, que é o Kim aparecer tomando um café comigo e se ameaçar de morte. Dentro do Congresso, a gente conversava sobre um projeto de lei. Esse tipo de medo, esse tipo de terror, eu não lembro se isso ter acontecido nos anos anteriores. O que não quer dizer que não tivesse polarizações importantes. A polarização que nós vimos acontecer entre o PSDB e o PT durante um tempo, tanto nas vitórias do PSDB quanto nas vitórias do PT, eram polarizações que tinham seus excessos, mas estavam num campo democrático. O que eu acho é o seguinte, muito desse medo que as pessoas estão sentindo hoje é o medo que nós sentimos. O ideal seria que ninguém estivesse com medo hoje, por estar no poder um partido ou um grupo ou uma pessoa mais à direita, ou bem mais à direita, mas que nós também não precisássemos ter tido medo durante todo aquele governo. E o medo não era a questão partidária, o medo era a situação ideológica. Porque dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos, dentro das universidades, a perseguição era, e ainda hoje é, insuportável. Talvez você não tenha essa percepção porque você pensa parecido com a maioria nesses ambientes. Está compreendendo? Não sei se eu estou sendo clara. O senhor te falou, eu acho que isso é completamente inaceitável, não estou concordando com essa prática. É o que eu estou dizendo é o seguinte, essa polarização, eu vejo dessa forma, ela é resultado da imposição que essas pessoas que agora se libertaram sofreram por muitos anos, entendeu? Entendeu? É muito difícil você, sei lá, eu tenho 44 anos, tantos anos estudando direito, acho que eu tenho essa ponderação de entender que você pensa diferente. Vamos dizer assim, eu não me vingar de tudo que eu passei, entendeu? Tem a ver com a minha história, tem a ver com o meu preparo. Mas nem todo mundo tem esse mesmo background, entendeu? E foi muito duro vivenciar o que a gente vivenciou. Eu estou aqui meio que, estou entendendo essa nossa conversa quase como uma terapia de dupla. Foi muito duro, é muito duro você, numa palestra, num debate, você, por exemplo, dizer que é contra a legalização do aborto, porque existe uma vida de um outro indivíduo em jogo. É só um debate. E você ter a convicção de que o teu pensamento é jurídico, e as pessoas olharem para você e falarem, ah, mas você não conta porque você é religiosa, e você ser desmerecida, em toda a tua formação, é muito duro, você entendeu? Agora, o que a gente está vivendo hoje, Janaína, eu acho que ele excede muito isso. E eu não estou negando esse sentimento que você está dizendo que sentiu, ele é legítimo, ele é justo, mas o que está acontecendo hoje, eu acho que passa muito esse sinal, sabe? Muito francamente e afetivamente dizendo isso, eu acho que passa muito. Porque a opressão que eu sinto hoje, ou que setores que eu convivo sentem hoje, não é de não ter uma opinião majoritária, até porque isso já está mudando com uma velocidade impressionante, na queda da popularidade do Bolsonaro é a mais rápida, e por N razões, né? Mas não é nem por isso, é porque eu acho que existem medidas governamentais, não estou falando de opiniões, de hegemonia no conjunto da sociedade, que são calcadas no medo. Uma coisa é você sentir o medo, outra é você ter uma política gerada para o medo. A política da guerra, o discurso do ódio, o discurso da violência, o discurso da intolerância. Eu tenho me esforçado muito para diminuir esses exageros, entendeu? Eu acho que a gente tem que tentar mostrar para as pessoas a importância de fazer um exercício de alteridade, que é você se colocar no lugar do outro. Claro. Tentar entender por que o outro falou aquilo, em que contexto falou aquilo, por que ele reagiu daquela forma, é um exercício. E eu penso que esse exercício falte dos dois lados. Eu acho que política é a arte do encontro, do diálogo e da capacidade do entendimento. E a gente vai vivendo um momento tão grave, que eu tenho repetido isso algumas vezes, a gente não tem que ficar buscando o idêntico, a gente tem que buscar o comum. Se eu for buscar o idêntico com você, a gente vai ficar uma hora aqui brigando e não vai resolver nada. Isso não vai ser bom para você, nem para mim, nem para quem está assistindo a gente. E se eu ficar pensando que quem gosta de mim vai gostar de eu brigar com você, também não resolve nada, porque eles podem gostar de mim sem eu brigar com você, a gente não precisa perder esse tempo. Agora, o que a gente tem de comum? O que dá para buscar de comum? Acho que a política é a arte de você buscar o que tem de comum. Isso não quer dizer eliminar a diferença, não quer dizer flexibilizar princípios, não quer dizer fazer um enfrentamento de programa, de projeto, de país. Porque você pode ter uma relação de respeito, você pode ter uma relação de afeto, sem precisar ser idêntico ao outro, podendo inclusive ser muito diferente. Eu acho que isso a gente está precisando muito hoje em dia. Até porque a lei não é de ninguém, a lei é do povo. Se for aprovada, esquece o que eu fiz. A lei não é, então assim, se você puder congregar esforços, fazer convergência mesmo em torno de ideias, me parece o caminho mais inteligente. Claro. Posso ir para a caneca do amor aqui? Vamos lá. Seria muito legal ver um fazendo elogio ao outro, dizendo alguma coisa que um admira no outro. Agora é só ver. Eu acho que essa capacidade de diálogo, essa questão de destacar o lado humano, essa solidariedade, esse exercício de alteridade, é algo que eu realmente admiro. Eu acho que a Janaína tem uma personalidade forte, de opinião, mas ao mesmo tempo abre para o diálogo e tem a capacidade dessa sensibilidade para o diálogo. Eu acho que isso é uma virtude muito grande na política. O que não quer dizer que a gente não tenha que pensar diferente, não ter divergência. Qual a maior divergência entre Janaína e Freixo? Qual é um assunto que os dois não concordam de jeito nenhum? É difícil a gente responder isso sem, eventualmente, sei lá, fazer várias perguntas, assim, o que você pensa disso, que eu penso daquilo, não sei. Decreto das Armas, do Bolsonaro. Veja, eu tenho um posicionamento com relação ao armamento que talvez seja um pouco mais ponderado do que o decreto. Eu acredito no Estado como protetor, como aquele que dá a segurança pública, mas na medida em que o Estado não consegue prover, e Estado nenhum consegue, também não me parece apropriado retirar completamente do indivíduo o poder de proteção. O que talvez tenha acontecido é o seguinte, você sai de uma política de desarmamento total, baixa um decreto meio que abrindo de uma maneira muito radical, e eu acredito nas mudanças mais paulatinas, entendeu? Você viu, posso fazer uma pergunta? Pois não. Você viu o mapa da violência que saiu essa semana, do Atlas da Violência? Você viu um dado que me chamou muita atenção? Primeiro que 62 mil homicídios é um negócio muito assustador, né? Tem um outro dado, que é um dado muito forte pra você, pra vocês, né, mulheres na política, que são os dados sobre mulheres. Aí não tem jeito de questionar a estatística. Houve, em 2017, um crescimento violento da violência contra a mulher, da violência letal contra a mulher. 13 mulheres foram assassinadas por dia no Brasil em 2017. E o pior, e aí vai um questionamento pra gente pensar juntos, e eu não tô fazendo nenhuma pegadinha, tô sendo muito sincero. Não, tô entendendo, não, tô entendendo. Houve um crescimento de 25%, não sei se você tem acesso a essa cidade, houve um crescimento de 25% de mulheres assassinadas por armas de fogo dentro de casa. Dentro de casa. E armas de fogo fora de casa, um crescimento de 6%. Ou seja, aumentou muito mais a violência letal por armas de fogo contra as mulheres dentro de casa. Essas armas eram regulares? Não, armas, sim, armas da casa. Porque a maioria dos homicídios... Não foram de assaltos. Porque assim, os homicídios são principalmente praticados por armas de fogo. Mas normalmente essas armas de fogo não são armas regulares. Não, mas não é o caso da arma que tá dentro de casa. Porque aquela arma dentro de casa é a teoria de que o Estado fala e eu vou proteger. Por exemplo, a gente teve um caso... A gente teve um caso... 73% da população tá contra o decreto das armas. Eu acho que o decreto poderia estar abrandado. O decreto... Eu não tô dizendo que eu não tô defendendo o decreto. Você mudar a legislação. Você, mais do que ninguém. Você mudar a legislação por decreto é muito grave. Não, eu não tô defendendo o decreto. Eu tô te explicando como eu penso desde lá atrás sobre esse tema, entendeu? E tem vários pontos ali que eu acho que são graves. Por exemplo, você concordou, na sua fala mesmo, tem a necessidade do Estado ter o monopólio da força. O Estado tem que ter o monopólio da força. Por razões óbvias. Esse decreto quebra o monopólio da força do Estado quando, por exemplo, permite que armas de uso exclusivo das Forças Armadas sejam compradas. O decreto permite 20,419 milhões de brasileiros. Inclusive, tem uma parte do decreto que permite que as pessoas comprem fuzil. O fuzil eu acho que tirou pra tudo. O rural, não. O rural, não. Tá, provavelmente vai cair... O fuzil é over. Provavelmente vai cair. Posso ir pra caneca do amor aqui, a minha vez, agora? Na verdade, eu acredito que por mais diferentes que os dois sejam, eles só querem o melhor pro país. Cada um acredita em um caminho diferente para chegar lá, mas o destino é o mesmo, um país melhor. Então, eu queria saber deles o que é um país melhor. Poxa, o que é um país melhor? Ah, pra mim, eu fico muito agoniada de ver as pessoas mais simples passando tanta carência, entendeu? Tanta necessidade, tanta humilhação. E você vê, assim, quem tem poder deslumbrado, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não tô querendo agredir ninguém, nem desrespeitar ninguém, mas aquele edital da Lagosta, com a bebida alcoólica pro Supremo, aquilo me agride pessoalmente, entendeu? Claro. O país que eu quero é o país onde as pessoas que têm poder entendam que ter poder é poder para servir, né? É poder para colaborar com a sua inteligência, com a sua cultura, com a sua informação, com o seu trabalho. Não é pra isso, entendeu? Eu acho que a ideia de um mundo melhor é um mundo que coloque a educação em outro lugar. Claro que um mundo melhor, eu quero um mundo mais justo, um mundo que possa ter mais oportunidade, um mundo que se amplie direito, se não que se restringe a direito. Se o Brasil é o nono país mais desigual do mundo, pelo índice de Gini, é o nono país mais desigual do mundo. Isso não pode ser um bom país. Então a gente precisa ter garantias de saúde pública. Mas a educação, acho que tem um lugar que é a chance de você ter um povo com esperança. Um país que mata a educação, que mata a perspectiva da educação, que distorce o papel da educação pública, é um país que mata a esperança. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui acho que a Fundação Casa, o nome, né? No Rio de Janeiro é Degaze. 85% dos jovens que estão em medidas de internação estavam fora da escola. Então não é ali que a gente perde as crianças, é na escola, né? Que é o lugar onde a gente está perdendo a esperança, está perdendo a capacidade. E aí eu acho muito grave, né? Não sei, também não quero... Essa pergunta é a pergunta do amor, não é a caneca da caveira. Mas não dá para tratar a educação como balbúrdia, sabe? Não dá para ser desrespeitoso com o educador, não dá para fazer, dar a pasta da educação um lugar do medo, um lugar do ódio. Quem perguntou a última? Vou perguntar, pronto, está aqui. Eu queria saber de alguma coisa que eles concordam, alguma lei, algum projeto. Eu acho que a gente concorda num ponto. Você deve ser contra a redução da idade penal, né? Sou. Então pronto, é nisso. Sou contra. Excelente. Excelente. Mas vamos lá. Vamos para a caveira, né? E as pautas identitárias? Feminismo, LGBT, etc. Exageraram nas suas demandas e contribuíram para a polarização? Vamos lá. Eu acho que a gente pode ter acordos aqui. Eu acho que houve alguns excessos, entendeu? Então, por exemplo, quando eu vejo alguém dizer que no Brasil matam-se homossexuais, transexuais e ninguém faz nada a respeito, eu fico pensando, meu Deus, um estrangeiro que leia isso vai achar que aqui pode matar as pessoas. Na verdade, matam-se muitas pessoas e em meio a essas tantas pessoas que são assassinadas, assassinam-se transexuais, homossexuais. Não estou com isso dizendo que não haja nenhum caso de morte direcionada, entendeu? Mas você tem que analisar esses números no universo dos homicídios que ocorrem no Brasil. Então, eu tenho um pouco de medo dos exageros, entendeu? Às vezes um exagero numa determinada pauta gera uma reação também exagerada. Então, eu acho que tem alguns equívocos. E às vezes quando você está debatendo essa questão, não, eu não quero que a criança receba um tratamento hormonal com 11 anos de idade. Eu não quero que essa criança com esse rapaz, essa moça com 16 anos, faça uma cirurgia para mudar o sexo biológico. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho psicológico e a gente avaliar isso depois, numa idade de maior maturidade. Você vai ser taxado de transfóbico. Então, assim, esse tipo de adjetivação, ela ingesta o diálogo. Ela favorece, sim, a polarização. Porque ela empobrece o discurso, entendeu? Claro. Deixa eu te fazer uma pergunta, não é provocativa, mas gera um bom debate. O que você acha de uma pessoa que seja capaz de falar assim, eu prefiro que meu filho seja um ladrão do que um gay? Olha, eu vou usar um termo aqui, mas é uma coisa meio ignorante, entendeu? Essa frase é do Bolsonaro. Eu sei, eu jamais compactuaria com uma frase dessa. Por que eu estou perguntando isso? Porque esse é um limite importante. Por exemplo, o fato de você ter uma opinião divergente de uma determinada lei que está dentro do campo LGBT, isso não pode gerar sobre você uma acusação de homofobia ou qualquer coisa desse tipo. Você tem razão. Mas gera. Não, eu estou entendendo. Mas, entendeu? Não, eu estou entendendo. Isso é um ponto. Isso é uma coisa que é defensável e que eu tenho acordo. Você é favorável a 99% dos pontos e das leis. Se não é a um, você é a uma. Não, aí é uma radicalização. Aí é um sectarismo que não nos ajuda nem nas pautas identitárias. É fato que a gente tem um número enorme de homicídios e que tem também um número enorme de homicídios sobre mulheres, que é o feminicídio, sobre... Mas o conceito de feminicídio, ele é criado a partir de uma lógica de você entender não as mulheres dentro de um campo de homicídio grande, mas a razão da morte ser pelo fato de ela ser mulher. Eu não gosto do direito penal gerando particularizações. Mas, às vezes, Anaína, essas particularizações atendem a uma realidade social que se essa particularização não acontecer, a gente também não cria um remédio imediato àquela realidade. Mas você não está em... A maior é que você se contradisse. Não. Você acabou de falar que a gente não poderia ter uma sociedade que resolve tudo pelo punitivismo. Mas para essas pautas, sim. Não, não. Mas não estou falando pelo punitivismo. Você tem uma realidade patriarcal na sociedade brasileira, machista, que você tem um número de mulheres assassinadas que é violenta. Você não pode, por exemplo, flexibilizar como o Moro quer, não vai passar, mas como ele quer flexibilizar o conceito de legítima defesa por medo ou forte emoção. O que vai fazer com que tudo quanto é homem condenado por feminicídio possa rever a sua condenação. Ele quis isso? Não quis. Eu quero imaginar que ele não quis isso. Não vou fazer uma crítica de... Mas também se a mulher matou, o progressou, também está na legítima defesa. Não, ok. Mas não é isso que tem acontecido, né? Mas não é isso que tem acontecido. O que tem acontecido é que as mulheres estão sendo mortas e o mapa está mostrando isso. Então, assim, eu acho que as pautas identitárias, para voltar à pergunta, elas caracterizam uma época. A gente vive uma crise da democracia muito profunda e uma crise que não necessariamente é ruim, porque a gente saiu de uma ditadura violenta, enfim, que a gente tem acordo, que representou a ditadura, não tenho a menor dúvida disso. A gente vai para um processo... Você também acha que Getúlio foi ditadura, né? A gente, de 37 a 45, sem dúvida alguma, né? Agora, depois disso, você tem um período de democracia... Você também acha que na Venezuela tem ditadura, né, ou não? Não, eu não me defendo do governo Maduro. Não, então tá bom. Eu acho que qualquer governo que atira na sua população perde a razão. Mas também não concordo com o golpe. Mas também não concordo com o golpe nem da Venezuela em lugar nenhum. Agora, o que acontece ali... Não, não, não. Porque eu acho que o povo venezuelano tem que resolver o seu destino. O que eu acho fundamental... E não tem como solucionar o avanço da democracia hoje desconsiderando as pautas identitárias. Porque, quer ou não, elas são portas de entrada de setores muito oprimidos e excluídos, né, por inúmeros governos que nunca se sentiam representados. Essas pautas identitárias trazem essas pessoas para a política também. A gente pode separar o que seria, por exemplo, o que seriam ações afirmativas, né, que é trabalhar com representatividade, até mesmo com cotas... Do que a pauta punitivista. Do que criar, entendeu, um remédio social por meio do direito penal. Não tem uma natureza. Então, assim, me agride. Mas a pauta... Todo mundo agora vai querer ter um crime para chamar de seu? Não, não. Eu não sou favorável ao estado penal, então eu não posso entrar em contradição, você tem razão disso. Mas eu acho que a pauta do movimento feminista hoje, e eu falo isso a partir da minha casa, eu sou casado com uma feminista muito atuante, ela é uma pauta muito propositiva. A pauta feminista hoje é uma pauta muito propositiva em relação ao mercado de trabalho, em relação a espaço. E nesse sentido, pensando na questão dos negros, eu não sei qual é a sua opinião, mas, enfim, eu acho que a política de cotas, ela não resolve, mas ela é um instrumento importante. E tem vários deputados do PSL em vários estados, isso acontece no Rio de Janeiro, entrando com lei para acabar a política de cotas. Eu acho que a gente poderia pensar melhor os critérios, mas eu sou favorável. O Bolsonaro acabou de tomar uma medida que eu achei gravíssima, e eu acho que é... Eu vou pedir só ajuda dentro do PSL para fazer esse debate. Existia uma coisa que era o mecanismo de prevenção à tortura, criado por lei, que não é lei penal, ao contrário. Você tem o mecanismo de prevenção à tortura, tem um órgão nacional e tem estaduais. No Rio de Janeiro foi o que eu criei por lei, o mecanismo de prevenção à tortura. São técnicos, peritos, escolhidos por um fórum paritário, o Estado de Sociedade Civil, que visitam os lugares onde tem denúncias de tortura. Então, o Bolsonaro extinguiu por decreto o mecanismo de prevenção à tortura, essas pessoas perderam o seu trabalho, ele disse que agora, quem quiser trabalhar em mecanismo de prevenção à tortura tem que ser de graça, e não pode ter vínculo com a universidade, nem com a ING, e ele tem que dar a palavra final sobre quem são essas pessoas. Isso é um estímulo à tortura, Janaina. E a tortura é um crime sistemático e permanente na história do Brasil. Eu não quero brigar com o Bolsonaro por isso, só queria que eles voltassem atrás. Entendi. Porque é muito grave, não adianta a gente dizer, concordando com você, tortura é crime, por lei. Se nós não entrarmos nos lugares onde tem tortura, não vai adiantar dizer que tortura é crime. Não, não, eu comprei isso que você está falando. Será que essa reação de querer extinguir os conselhos, a ouvidoria, será que não tem a ver com o excesso de aparelhamento que a esquerda fez? Porque os líderes esquerdistas não conseguem abrir espaço para quem pensa diferente. Então, a sensação de quem pensa diferente, não, mas aquele conselho está cheio de companheiro, vou utilizar. Aquele equipamento, o mecanismo, está cheio de gente que pensa igual. Eu acho que... Não é um caso do mecanismo, porque são técnicos, são perigosos. A gente volta para o início da nossa conversa. Quando o ideológico ganhou tanta força nos governos anteriores, de certa medida, quando chega um governo novo com um pensamento diferente, ele acaba utilizando a mesma arma. Eu gostaria que, em algum momento, vocês, eu falo genericamente assim, reconhecessem que estão provando o próprio veneno. Não, não, eu também acho. Eu acho que teve muito erro da esquerda. Mas aí é uma loucura achar que a resposta a isso é você acabar com, por exemplo, o mecanismo de prevenção da tortura, no lugar de criar critérios. Porque nem é o caso do mecanismo. Mecanismos, eles são técnicos. É só olhar quem são as pessoas lá e enfrenta a tortura. O Bolsonaro é muito suspeito para falar sobre a questão da tortura, porque ele tem uma posição muito diferente da sua. Eu compreendo. Historicamente. Mas ele não pode, como presidente da República, agir como um fanático que libera a tortura, porque a lei não permite. Eu acho assim, o governo está no começo, entendeu? Acho que, bem ou mal, há pessoas ali que têm uma visão mais ponderada. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente, por exemplo, sobre essa questão de cotas, sobre o próprio ECA, a idade penal. Olha, aparentemente sim, vamos ver. Ah, tem duas da maldade, vocês adoram, né? Então deixa eu pegar uma daqui da maldade para depois ficar igual. Já nem... O que você acha do PSOL, o que o Partido tem de bom e onde tem que melhorar? E aí, para mim, é o que eu acho do PSL, o que o Partido tem de bom e o que ele tem que melhorar? Se bobear, nossa resposta vai ser a mesma. Eu acho o PSOL muito radical. Eu estou vivenciando lá, eu fico chocada. Aí, quando você tenta estabelecer esse diálogo, elas repetem o que elas pensam. O mantra, né? Quando a pessoa repete o mantra, ela inviabiliza qualquer diálogo, entendeu? Então, assim, eu acho muito radical. Mas aí não é só o PSOL, eu vejo isso no PT também. Eu ainda sinto a esquerda muito defensora da democracia de quem concorda. O PSOL, o PT. E quando eu vejo isso no PSL, eu falo. Não estou dizendo que não tenha também. Eu falo. Porque você não pode ser democrático só quando a pessoa concorda. Até porque isso não é democrático. Entendeu? Deixa eu... Tem ou não tem? Pode manter. Vai, abre teu coração. Uma coisa pode. Não sei. Não estou conseguindo ver. Talvez essa conversa aqui está boa, entendeu? Pronto, fica aqui. Meu olhar sobre o PSL é a minha convivência na Câmara ali. É difícil, assim. Com alguns eu tenho uma... Tem uma pasta bancada do PSL que, na minha opinião, é que aquilo não é uma bancada. Aquilo é um acidente histórico. Por quê? Porque é muito ruim. É muito desqualificado. É um negócio bizarro demais. Agora a gente passou por um... Você deve ter visto isso. Eles queriam convocar na Comissão de Segurança o Glenn, o jornalista. Aí eles estão confundindo o jornalista com quem hackeou. Eles não conseguem saber que podem ser duas pessoas diferentes. Que são. Faz uma confusão. Aí eles queriam convocar o Glenn. E aí eu fui pra lá concordando. Fui, tá bom. Vamos chamar o Glenn. Não pode tratar como criminoso, mas não cometeu nenhum crime. Vamos ouvir o que ele tem dizendo o Moro. Aí eles se arrependeram. Aí tentaram derrotar a própria proposta. Não estou sabendo disso. É um nível de patetice que eu vou te contar uma coisa. Então assim, o PSL ganhou uma força antipetista muito forte. É que eu entendo. Mas as denúncias de corrupção sobre o presidente do PSL são muito graves. E aí não dá pra dar dois pesos, duas medidas. Eu entendo. Deveriam ser duros também. E eu não estou discordando de terem sido duros nas denúncias contra o PT. Mas não tem cabimento. Não queria falar das denúncias de corrupção envolvendo o presidente do PSL. Tem um grupo hoje que lamentavelmente é hegemônico do PSL que falta preparo básico pra estar no parlamento fazendo um debate. É isso. Porque assim, é movido pela lógica do ódio. É movido por um acidente histórico. Não é movido por um projeto do país. Pela construção partidária. Pelo seu histórico de defesa de alguma coisa. Então, nesse sentido, é ruim. O que tem de bom é que eles têm uma responsabilidade. Não é bom, né? Mas o que eles têm de... Eles têm uma responsabilidade sobre o governo, sobre o país, que eles vão ter que amadurecer à força. Eles vão ter que criar ali uma dinâmica republicana que eles não têm ainda. Como tem muita gente nova, eu... Esperança que amadureçam. E que consigam ter uma postura mais democrática ali dentro. Deus ouça. Vamos lá. Foi. Vamos lá. Vamos para o Calega do Amor. Eu queria ver um sugerindo uma série. Série de filme, será? Trotsky. Uma série? Você assistiu Trotsky? Não. É muito bom. Você vai gostar muito de um filme chamado Green Book. Já viu? Sim. Muito bom. Sim. Ai, rapaz. Me pegou de surpresa. Eu não quero ser provocativo. Foi tão boa essa conversa. Pode ser um livro? Como morrem as democracias. Eu acho que é um bom livro. Ou Ruptura. Do Castelo. São momentos importantes para refletir sobre o Brasil. Eu acredito e sou muito grato ao trabalho realizado na Operação Lava Jato. O Brasil precisa dessa mudança e estamos só no começo. Tenho certeza que a Lava Jato é justa e correta. E não vai ter vazamento de hacker que mude minha ideia. Quero ouvir o que Janaína e Freixo acham disso. Você começa? Não, eu que estou te perguntando. Olha, eu acho que é uma operação muito importante. Foi um divisor de águas. Pessoas que... E nem estou falando só do campo político, né? Pessoas que se julgavam acima da lei e da ordem foram alcançadas. Com relação a essas notícias, eu não sei se vai vir à tona mais alguma coisa. Não sei. Porque como o site disse que divulgaria muita coisa, eu não sei. Então a gente tem que esperar. Eu gosto de lidar com fatos, com evidências. Eu tenho uma visão muito conservadora do direito, entendeu? Mas eu percebi que de uns anos para cá, houve uma flexibilização. Então assim, você olhando essas mensagens, ao lado disso tudo aí, não tem nada. Entendeu? Então assim... Eu vou quase pedir para você continuar conservadora. Neste contexto que está posto, eu não vejo nada, entendeu? Deixa eu te fazer uma ponderação, assim. Eu acho que eu estou concordando com o seu lado conservador aí do direito. Porque eu não tenho nenhum problema pessoal com o ministro Sérgio Moro. Agora, a gente precisa separar as coisas, né? Ah, foi hackeado, tem que investigar o hackeamento. Concordo plenamente. Só que eu acho que a melhor coisa para a Lava Jato... Falei isso no Congresso. A melhor coisa para a Lava Jato... E presta atenção que não sou eu aqui dizendo contra a Lava Jato. A melhor coisa para a Lava Jato é investigarem o conteúdo do que foi divulgado. Não pode um juiz ligar para o promotor do caso, sugerir uma testemunha. O promotor volta a ligação, mas como vamos ouvi-la? Não sei, vê se a associação tal pode. Ah, mas eu também posso colher e colocar como apócrifa. Isso é muito grave. Isso em qualquer lugar do mundo... E presta atenção, em nenhum momento eu estou falando do réu. Eu não quero saber quem é o réu nesse caso. Não me interessa se o réu é A, B ou C. Não me interessa. Não está em questão o réu. Porque o juiz não pode agir conforme o réu. Isso é uma calamidade. O juiz é o juiz. O juiz não está acima da lei. A gente não pode ter na justiça os fins justificando os meios. Isso em qualquer lugar do mundo, minimamente sério, teria um afastamento imediato se as pessoas responderiam por isso. Como é que um juiz propõe uma testemunha no caso ao promotor? O meu medo é que, ao tentarem proteger uma figura por uma lógica política, se legitime determinada prática. O que pode custar muito caro para todos nós. Concordamos com a caneca da raiva. Olha, pelo que veio à tona, eu não vi nada em termos de confecção de provas, de atribuição de algo que não existisse, entendeu? Para poder ter algum reflexo nos processos, por enquanto. Estão dizendo que tem mais, eu estou aguardando. Também tem a mesma notícia. Eu tenho que esperar para ver se vai sair mais alguma coisa. Por enquanto, do que eu li, eu não vejo algo que possa comprometer os processos. Quando teve os vazamentos, lembra dos vazamentos? Claro. Então, das colaborações premiadas, que a imprensa teve acesso, a gente teve acesso, isso até gerou cobrança nas ruas, com relação às corrupções todas. A defesa, naquela época, dizia, não, não, não pode usar isso aí porque vazou, tem que anular. Está lembrado disso? Estou, lógico. Eu sempre defendi que a gente tem que ter acesso. Da mesma maneira agora, claro. Eu acho que tem que ter acesso. Se é algo pró, vamos dizer assim, pró-investigação de quem foi acusado de corrupção, tem que ter acesso a esse material que, entre aspas, poderia, de alguma maneira, ser favorável ou contrário à outra parte, entendeu? Claro. Eu realmente sou uma defensora da liberdade de manifestação, de expressão, de circulação da informação. A gente tem acordo. Eu não concordo com o hackeamento, acho que tem que ser investigado. Eu quero que não pode abrir uma frente gigantesca no governo para investigar o hackeamento e não haver nenhuma iniciativa para investigar o conteúdo. Não, que é o que ela está falando do vazamento, né? Tem que ter. E aí, como consequência, para responder a pergunta, qualquer prova obtida de forma ilícita, ela está questionada, seja contra quem for, seja qual for a prova e qual for o processo. Claro. Por isso tem que ser investigado. É isso. Tem que ser investigado. Esse caso tem que ser investigado. Ninguém está acima da lei. O princípio ali é muito grave. Você não pode ter um juiz negociando com o promotor. O juiz tem um papel, o promotor tem outro. Qualquer caso, qualquer réu, qualquer circunstância, isso não pode não ser... Ninguém pode ser colocado acima da lei porque isso pode custar muito caro para a democracia da gente daqui para frente. Então, acho que não é isso. Investigo o hacker e investigo o conteúdo que vazou. Rapaz, isso rende, hein? Bom, aqui a gente vai divergindo. Na caneca do amor? O que cada um fez para o Brasil? Então, vou perguntar. O que você fez para o Brasil, pelo Brasil, e desse seu feito político, de qual você mais se orgulha? Eu fiz muito pelo Brasil como professor, né? Acho que nas aulas, enfim, 20 anos em sala de aula, acho que eu fiz muito pelo Brasil como professor. Em primeiro lugar, na prática parlamentar, que eu acho que quem pergunta quer saber isso, eu acho que tem um marco muito forte, assim, como deputado estadual, que foi a CPI das milícias, que foi uma contribuição na segurança pública muito grande. Me custou caro, mas uma contribuição na segurança pública muito grande. da CPI do tráfico de armas e munições também, né? Então, acho que toda uma legislação que a gente conseguiu aprovar de proteção aos policiais e de uma determinada concepção de segurança pública, eu acho que foi algo concreto, materializado, muito importante como deputado estadual e agora estou começando como deputado federal. Você está gostando mais de ser federal ou você gostava mais de ser estadual? É muito diferente, Anaína, é muito diferente. O problema é que, assim, eu fui deputado estadual num momento muito rico do Rio de Janeiro, né? Um pouco de sorte também. E viro deputado federal num momento em que o deslocamento da política vai para o cenário nacional. Então, assim, eu estou gostando de onde eu estou. Eu não gostaria de, nesse momento agora, estar sendo deputado estadual e com tudo isso acontecendo em Brasília. Então, acho que eu estou num lugar que eu acho que eu posso contribuir. Entendi, entendi. Bom, você vai divergindo. Eu realmente tenho muito orgulho, eu agradeço muito a Deus, porque foi muito pesado tocar aquele processo, entendeu? Os custos que você teve, eu tive também, é que eu não gosto de vitimizar, sabe? Do impeachment. Eu realmente, puxa vida, eu agradeço a Deus por ter aguentado. Eu acho que foi um grande feito para o país ter tirado PT do poder. Eu sei que você não concorda, eu não quero te ofender, mas eu realmente, eu respiro aliviada. Porque eu acho que eles tinham um plano tão mau para a gente, um plano do mal, entendeu? O plano não podia ser pela eleição? Não, porque eles estavam perpetuando e eu tinha os crimes de responsabilidade ali, sabe? Além das pedaladas, além dos decretos, havia todo o petrolão, toda a conivência, todo o financiamento das ditaduras de esquerda. Então, assim, é que é chato eu ficar falando essas coisas para você. Não, eu não, eu não, eu não, eu não. Mas eu realmente me orgulho disso. E agora que minha cadeia acabou. Não, 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 eu acho que a gente pode pensar diferente, a gente fez isso aqui de forma muito boa. Vamos terminar com outra polêmica. Reforma da Previdência, sim ou não? E qual? Bom, eu sou favorável. A matemática não permite, entendeu? Não é nem uma questão ideológica, é uma questão matemática. Não dá, não dá para o parlamentar federal ter a aposentadoria que tem. Eu não tenho, viu? Não, eu sei, a gente tem que mexer nessas coisas, entendeu? Mexer de previdência. Não dá, não dá para funcionários públicos de elevadas carreiras, e são boas carreiras, podem ser bem remunerados, mas não dá para ganhar o mesmo salário que ganharam na ativa, na vida inativa, para o resto da vida. Eu acho que a reforma da Previdência é uma necessidade, não é nem por questão ideológica, é por matemática. Entendeu? As pessoas estão vivendo mais... Tem casos do cidadão, que é funcionário público de elevado cargo, se aposenta aos 50 anos, graças a Deus vive até os 90, mas recebendo na íntegra 50 mil, 60 mil, a depender até 100 mil, entendeu? Então, acho que a gente vai ter que olhar para isso. Fala, essas razões, Janana, que você está colocando, eu vou concordar com todas elas, de combate ao privilégio. O problema é que não foi essa a essência da proposta que chegou lá. Então, esse um trilhão, que é um tanto quanto mágico, porque não tem nenhum estudo atuarial que mostre de onde vem, 85% dele vem de quem recebe até dois salários mínimos. Tudo que atinge os privilégios, eu vou concordar integralmente. Eu nem uso o termo privilégio, por isso a gente está desmerecendo, entendeu? Não, mas são privilégios em relação aos outros. Isso, eu acho que não dá, entendeu? Mas são privilégios. Tem que dizer que são privilégios porque são em relação aos outros. Claro que são. Agora, a questão é a seguinte. Foi retirado do texto, mas o BPC, o Benefício de Prestação Continuado, caiu no Congresso. O Trabalhador Rural, que também caiu. A questão dos professores também caiu. E outras, por exemplo, o abono, que recebe até dois salários mínimos, tem um abono e ele traz para quem recebe um. Isso atinge 20 e tantos milhões de brasileiros. Dois salários mínimos é menos de 2 mil reais. Eu não sou desses que não acho que tem que ter reforma nenhuma, quero deixar claro. Agora, eu acho que a gente precisa pensar a Previdência junto com outros mecanismos fiscais. Não dá para imaginar a idade mínima do Nordeste sendo igual à idade mínima do Sudeste. Você não tem a mesma realidade social colocada. Então, você tem que ter um pouco de cuidado nisso. Agora, a proposta original do Guedes, e não é nenhuma questão pessoal aí, não é uma reforma da Previdência. É o fim do caráter social da Previdência. Saúde, por exemplo. Alguém de escola tem que ter investimento público na saúde? E saúde é déficit. Saúde é sempre déficit. Mas tem que ter garantia da Previdência também. A gente tem que ter um recurso, e eu não estou propondo aqui um aumento de imposto, estou propondo uma reforma tributária que precisa ser mais ousada. A gente tem muita cobrança de imposto, mas é a cobrança de imposto mais regressiva que tem. Quem mais paga é quem menos recebe. Isso está de cabeça para baixo. Pelo menos está reconhecendo que é necessário, né? Claro que é. Porque eu conversei com alguns colegas teus, não vou lhe ficar nomeando aqui, mas que se mostraram absolutamente contrários. É assim, não conseguem nem reconhecer que existe uma situação. Não dá para matar o caráter social da Previdência. O que está acontecendo no Chile hoje não pode não ser visto por nós. A reforma e a capitalização do Chile levou hoje mais de 90% dos idosos do Chile a receberam menos que um salário mínimo. isso tem que servir de alerta, pelo menos, para a gente, para um debate mais profundo. Mas eu sou desses que acho que tem que ter o debate. Tem que ter. Não tem como fugir, concordo. Muito obrigada, gostei. Eu acho que a gente precisa de mais encontros como esse, né? Seja no dia a dia dos parlamentos, seja no conjunto da sociedade, e seja nos veículos de comunicação. Conheci a Janaína por outros caminhos, mas não pessoalmente. Eu achei ótimo o debate. Obrigada. Muito bom. Obrigada.